Olá pessoal, hoje na Rua Oriente Vamos ver o que chegou por aqui Hoje eu estou à procura de artigos para o inverno Para quanto essa jaquetinha aqui? Para quanto? Isso! Trinta E a calça? Vinte Vinte é um conjunto aqui, é isso ou não? Trinta O que por aqui está? É! Vinte 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 É, o inverno aqui tá meio difícil, ó pessoal, aquele dia eu estava na Tears, lá tá com mais inverno do que aqui. E quanto a esse conjunto, moça? Atacado 55. Atacado 55? Sim. Ah, legal. E esse teu, quanto eu ganho? 25. 25? E essa daqui, quanto, moça? 30. 30 reais. 30 reais, pessoal. E essa camisetinha infantilzinha aqui? Sai 8,50 a manga curta, a manga longa sai 10. 10 reais a manga longa? Isso. E essa camisetinha infantilzinha aqui? Nossa, camisetinha bacana, hein cara? Bonita, né? Tá bem feitinha. Tá bem legal. Vou mostrar aqui assim mesmo. Pode ficar à vontade aí. E essa aqui pra quanto, moça? 8. E esse aqui quanto? 27 a manga. Quanto? 27. 27. Ah, tá. Vou lá. 7. Vegasantes. São 0 porque nosotros. Três países clandivos. Vivos. São 0. 6, 0. Coreia da Marinha. Eh? 10, 0. 00. Estou procurando os invernos, cara. Esse aí está valendo. Para quanto esse aqui, Grant? Esse aí é R$ 35,00 no varejo e no tacado. R$ 30,00 no tacado? Isso. E o manga longa também, no vidário. Onde? Ali é o manga longa. Esse aqui mesmo, preço ou não? R$ 40,00 o manga longa. R$ 40,00 o manga longa. E o manga curta? R$ 35,00. R$ 30,00 tacado. Legal. Gratulinha. 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 A cara velha. Aí, ó. Vem com a gente comprar barata. Aproveita. Alô, brother. Bom dia. Vem pra cá. Traga sua família. Ah, homem aí. Vem lá, me inscrevi no canal, hein? Esse cara fala bem. Esse cara fala bem. É isso aí. Muito bom. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, hein? Preço baixo. Preço baixo. Vem pra moda. Vem pra cá você também. Vem pra cá, ó. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vem pra moda. Esse recording. Um vídeo. Acompanha. Pay drive Caetano de memórias, ó! Pai drive Caetano. Gente, olha o pay drive Caetano de memória, ó! Pai drive Caetano de memórias, ó! Olha o pay drive Caetano de memória, ó! Tem monta, cara! E aí, né? Mas o pay drive Caetano de memória, ó! Opa! Pegando os invernos aqui... Inverno aqui tá difícil, né? Pouca gente tem. Inverno? É, o inverno tá raro aqui. Aí, valeu! Bom pessoal, é isso! O inverno aqui ainda não chegou. Totalmente. Tá chegando, né? É isso aí! Elterre Brasil.